O fator hematóide faz parte de um grupo de anticorpos produzido pelas células B contra antígenos endôgenos, ou seja, proteínas não reconhecidas como parte da fisiologia de hospedeiros. Apesar de a quantidade de IgG no sangue ser alta, as unidades monométricas não se ligam de forma cruzada aos receptores de células B, o distúrbio autoimune, e como a artrite hematóide pode ser um desencandeado quando ocorre uma grave infecção ou a exarbação de resposta imunológica, levando a um aumento da concentração de imunoglobulinas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Hematóide, muito além das juntas, eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, eu já conto com o seu like para me ajudar muito aqui no canal, e ajudar muito as pessoas que buscam informação em relação a qualquer doença autoimune crônica. E não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever e comentar aqui no canal a respeito do vídeo que você achou e também seguir nossas redes sociais que vai estar aqui embaixo na descrição. A gente tem página e grupo no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter e também a gente tem um grupo do WhatsApp que você pode entrar lá e participar também e também estar interagindo com várias pessoas que assim como eu, como você, também sofre de alguma doença reumática, tá bom? Bom, gente, essa exabeção de resposta, ela promove considerável esse IG circulando em uma forma multivalente e é capaz de estimular as células B e produzir os anticorpos. Então, gente, o fator hematóide, ele possui afinidade para essa porção Fc da molécula e a imunoglobulinas também. A artrite faz parte de um grupo chamado de doenças reumáticas. Elas são caracterizadas pela presença de alto anticorpos como fator hematóide, dirigindo assim para a componente das células na artrite, a sinovia, o humor viscoso e lubrificante das articulações que sofrem uma inflamação e com o passar do tempo isso impede a sua função protetora da junção entre os ossos, promovendo assim o desgaste e danificação dos ossos. As pessoas afetadas pela artrite, ela sofre a dor crônica nas articulações, além de incapacitação e perda da função de membros nos casos mais severos. É considerada uma doença autoimune. Embora os níveis elevados do fator hematóide não sejam o único marcador dessa doença, os pacientes saudáveis podem sim apresentar uma quantidade significativa de fator hematóide circulante. Existe registro de pessoas doentes que não apresentam esses marcadores. Então, isso sugere o que? Que o mecanismo por trás desse surgimento e da evolução da artrite é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Então, existem estudos que comprovam forte associação entre a doença e alguns genes particulares do HLA, além de outros fatores importantes na elucinação desse mecanismo. O tratamento da artrite é contínuo, ou seja, para sempre. Não existe um pronogóstico de cura definitiva. A pessoa sempre deve ser orientada pelo seu reumatologista às expectativas do tratamento e necessidade da adesão contínua. Uma combinação também de procedimentos farmológicos e não farmológicos é receitada com o objetivo de diminuir as dores decorrentes da doença e também devolver à gente a autonomia funcional, o alívio dos sintomas que pode ser tratado com o uso de anti-inflamatórios não estereoidais que não modificam o curso da doença. Os remédios mais frequentes utilizados no tratamento são a anti-reumático modificadores da doença, considerada de segunda escolha. Tem também habitual prescrição mediante alguma falha que possa ter, embora muitos receitados recomendam o início do tratamento com o metotexato e também utilizando ácido fólico que tem uma atividade citocícara e imunossupressora muito potente na ação anti-reumática. A identificação da presença do fator hematóide seria muito importante marcar, porém não é o único diagnóstico, como eu falei, da artrite hematóide. A elevação dos seus níveis sérios pode, inclusive, parecer um surgimento das primeiras manifestações da doença. Por isso que é importante identificar a dosagem desse marcador para ter um sucesso no tratamento. Bem, gente, esses níveis elevados podem causar interferências em testes imunológicos. No método indireto, essa fase sólida contém um antígeno específico que tem uma afinidade por um anticorpo, por uma vez que o fator hematóide é um conjunto de células. Também tem o kit Biolatex, que ele utiliza a metodologia de dosagem por aglutinação, além de realizar a determinação da qualitativa da presença ou ausência do fator hematóide. Ele, então, permite realizar essa prova e acabar através da diluição seria que permitia, sim, uma determinação da atividade do anticorpo nas amostras até o limite mínimo. Esses métodos conclusivos para o diagnóstico da artrite hematóide não se baseiam exclusivamente nos resultados do fator hematóide. Os testes diferenciais sempre devem ser levados em consideração a fim de excluir outras possíveis doenças. Quando diagnosticada precocemente, o tratamento obtém altas taxas de sucesso, dentre muitas outras expectativas também. Bom, gente, todos os reagentes, eles devem ser liberados para uso, são testados, são aprovados. Então, é importante ter uma qualidade de reagentes assegurados e de alta validade mencionada, como eu falei. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Parece ser meio confuso, mas é importante passar tudo isso para o seu hematologista, para que ele está por dentro de tudo o que está passando com você em relação à identificação de marcadores para artrite hematóide. Deixe seu comentário, se deixou seu like, sua inscrição, muito obrigada. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo, artrite hematóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. O fator hematóide...